Olá, meu amigo, minha amiga! Seja muito bem-vindo ao canal da Salmos, a sua escola de música gospel. Meu nome é Suelen, sou a sua vocal coach aqui da internet e estou muito feliz de estar aqui em mais um vídeo compartilhando conhecimentos com vocês. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, vibratos. Poxa, um bata do mordamento vocal que todo cantor deveria utilizar em suas músicas. Você ainda não utiliza os vibratos nas suas canções? Você está perdendo, meu amigo! E hoje eu vou te ensinar tudo o que você deve saber sobre vibratos, tá bom? Não vou te pedir nada em troca, apenas que você se inscreva no canal, clica no gostei e já comenta alguma coisa para eu saber que você está aí. Me fala de onde você está falando, fala o que você está achando no nosso canal, alguma sugestão que você tenha, algum elogio. Conta aí para mim que a gente adora responder todos os comentários, tá bom? Que Deus te abençoe! Vamos para o nosso assunto então! Quando falamos sobre vozes humanas, nós temos duas classificações gerais. Primeiro, as pessoas que têm a prega vocal brilhante e também quem tem a prega vocal branca. Que que é isso, Suelen? Quem tem a prega vocal branca são aquelas pessoas que têm a voz mais lisa na hora de cantar, quando tem que colocar algum vibrato. Coloca um vibratinho aqui, essa pessoa tem dificuldade. E quem tem a prega vocal brilhante é aquele irmãozinho que sempre faz o vibrato o tempo todo. Não, irmãozinho, agora não precisa botar o vibrato! Ele vai ter dificuldade. As pessoas que têm a prega vocal brilhante, elas também têm facilidade de fazer emelismas. Porque elas naturalmente já têm mais agilidade ali na prega vocal dela, nos músculos. Então é muito interessante você identificar qual é o seu tipo de voz. A minha eu já classifiquei que é a branca. Quando eu faço vibrato eu tenho que pensar que eu estou fazendo vibrato, não é uma coisa natural. E aí eu escolho qual do tipo de vibrato que nós vamos fazer. E é isso que eu quero que você faça também, que você identifique. Conta aqui pra mim, descobri que a minha voz é brilhante, que a minha voz é branca. Ah, eu já faço uns vibratos desde pequena, já tenho facilidade. Então você tem que identificar qual é o seu tipo de voz. Vamos agora então apresentar para vocês os dois tipos de vibratos que nós temos. O primeiro vibrato que nós temos é o vibrato laríngeo. A oscilação natural da prega vocal causa uma tensão natural na laringe, que é onde moram as suas cordas vocais, aqui dentro. Então pra você entender, é mais ou menos quando você pega uma coisa muito pesada e começa a tremer o braço. Então é isso que acontece na sua laringe, quando você faz esse tipo de vibrato. E aí sai o vibrato laringe, que é um dos vibratos mais naturais que existe. O vibrato laringe, você vai oscilar a sua voz. Então você vai trocar a nota que você está cantando. Então é mais ou menos aquele sonzinho que a gente fazia quando a gente era criança, que a gente fazia aquele som do monstro. Você lembra quando a gente tentava imitar um fantasma? Olha só. Entendeu? Olha só. Eu estou oscilando, eu estou trocando a nota. Já em contrapartida, nós temos um segundo tipo de vibrato, que é o vibrato diafragmático. Ah, esse tipo de vibrato, a gente mantém, sustenta a mesma nota. Então aí nós temos um macete pra você, que é você tentar imitar uma panela de pressão, usando já o recurso do diafragma. Temos aqui mais vídeos no canal, mostrando sobre esse recurso do diafragma, tá? E aí você vai pressionando o abdômen, ó. Olha só a pressão. E o abdômen trabalhando. E aí agora vamos substituir esse chu por u. Percebeu que nós estamos fazendo esse vibrato na mesma nota? Então aí está uma grande diferença. O vibrato laríngeo, ele é mais natural, por causa que a reação natural das pregas vocais, a vibração natural das cordas vocais, causa uma tensão natural na laringe que sai esse vibrato. Então quando você faz o som do fantasma, você vai sentir vibrar aqui. Já quando você faz o diafragmático, e aí você sente ali dentro do seu abdômen a mágica acontecendo, você vai sentir que é dali, tá? Então qual dos dois vibratos é o mais natural? O laríngeo. Então as pessoas que eu falei lá no início do vídeo Que tem a prega vocal mais brilhante Elas muitas vezes não sabem Mas elas estão já usando esse aqui O vibrato lanígio E as pessoas que tem a voz lisa como eu E aí tem que forçar um pouco mais pra ter o vibrato A gente usa o diafragmático Mas aí vai do seu critério qual que você quer usar, tá bom? Também tem o vibrato misto Que o vibrato misto A gente pode estar usando um pouquinho de um Um pouquinho de outro Intercalando um, intercalando o outro Numa mesma música, tá bom? Então tem algumas perguntas aí Que o pessoal tem dúvidas sobre vibrato Suelen, posso colocar vibrato em todas as minhas músicas Em todas as palavras da minha música? Pode! Só que geralmente quem canta assim Colocando vibrato em todas as palavras As músicas são cantores líricos Sim, porque você vê que os cantores líricos Eles precisam ter mais potência vocal Mais volume Uma coisa mais dramática Esses cantores da Brody, coisa assim Precisa ser mais dramática Então aí sim eles colocam o vibrato o tempo todo Mas nós que somos cantores populares Cantores do meio gospel A gente geralmente coloca vibratos Nos finais de frase Fica mais bonito, tá bom? E aí vai do seu critério Aonde você quer colocar Por exemplo, na palavra Jesus O nome de Jesus Quando a gente canta Fica muito legal Dependendo da frase Que a gente termina a música Colocar um vibrato Jesus Comecei lisinho E depois no finalzinho Coloquei o vibrato Então geralmente a gente faz assim Mas aí fica ao seu critério, tá bom? No próximo vídeo Vou deixar vários exercícios Para você desenvolver os seus vibratos Se você quer aprender mais A gente tem um baita de um curso aí Que você vai ter a minha mentoria A nossa mentoria Ao vivo Via WhatsApp O tempo todo com você Esse curso a gente ajudou Milhares e centenas de pessoas A aprender a cantar A nossa linguagem é descomplicada Como você vê aqui E nesse curso você vai avançar Seis meses de conteúdo Em apenas um único mês Então se você quer saber mais informações Sobre esse curso Já nos chama no WhatsApp E garanta a sua vaga, tá ok? Que Deus te abençoe Já se inscreva no canal Deixe o seu gostei E até o próximo vídeo 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 Obrigado.